Tudo bem, pessoal? Então, hoje eu vou para um jogo de futebol do meu time, onde a principal questão é, o treinador fica, o treinador sai, e aí a gente começa a comparar o comportamento do torcedor, que é apaixonado pelo seu clube, com o comportamento do investidor, que também deveria ser apaixonado, entre aspas, pelo seu patrimônio, e ter o mesmo cuidado ou a mesma diligência que tem que ter em relação ao seu patrimônio, da mesma forma que deveria ter em relação à sua paixão, que é o seu clube. Fazendo uma comparação, eu fiz uma pesquisa em relação a tempo de permanência de técnico versus quantidade de títulos ganhos, e aí a gente chegou a uma conclusão em relação ao futebol. O futebol brasileiro padece dessa impaciência com os técnicos, por isso o índice de rotatividade é gigante. O meu time, sem citá-lo, já trocou de técnico esse ano, aos últimos dois anos, pelo menos cinco vezes, e com isso não conseguiu título algum no último ano. Fazendo uma comparação, Sir Alex Ferguson, do Manchester United, ficou 26 anos à frente do clube e ganhou 32 títulos ao longo de todo esse tempo. O mais notório técnico da atualidade, o senhor Pepe Guardiola, temos a estatística dele aqui, ele ficou de 2012 a 2000... 2008, perdão, a 2012 no Barcelona. Ele ganhou nada menos que... Três campeonatos espanhóis, duas Copas do Rei, duas Champions, duas Supercopas UEFA, três Supercopas da Espanha e dois Mundiais com o Barcelona. Depois ele foi para o Bayern, onde ele ficou somente três anos. No Bayern ele ganhou três campeonatos alemães, duas Copas da Alemanha, uma UEFA e um Mundial. E agora ele está no Manchester City desde 2016. Então estamos falando aí em torno de seis anos de Pepe Guardiola treinando o Manchester City. ganhou títulos, ganhou. Então vamos lá. Ele ganhou cinco Premier League, que é o campeonato inglês, uma Copa da Inglaterra, quatro Copas da Liga inglesa, duas Supercopas. Porém, não ganhou a tão almejada Champions para o Manchester City. O que eu quero dizer com isso? No mercado do futebol, quem aposta no seu técnico por mais tempo, no estrategista por mais tempo, no longo prazo e até às vezes no curto prazo, consegue colher resultados. Imagina se no primeiro ano do Guardiola no City ele não tivesse ganho título algum e tivesse sido mandado embora, não teria essa sequência de resultados positivos. No mercado, comparando agora, todo mundo, quando a Bolsa no ano passado caiu, todo mundo virou a chave e falou, não, então esse ano de 2022 vou investir só em renda fixa. Muita gente pediu o resgate dos fundos de investimento, alguns resgataram por conta própria sua carteira de ação e viraram a chavinha para a renda fixa. A renda fixa está atraente? Joia. Mas vamos observar no longo prazo. E aí eu queria dar como exemplo para vocês, ela vai aparecer aqui depois, nossa edição vai colocar aqui, o desempenho de um fundo que a gente gosta muito, que está desde 1994 apresentando resultados excelentes em Bolsa. Para vocês terem uma ideia, o resultado acumulado de 94 até 2022, ele só é 23 mil e alguma coisa por cento acima da oscilação do Ibovespa no período. Esse mesmo fundo, como eles vão mostrar aqui, nos últimos dois anos tem tido oscilações negativas, além do Ibovespa. Então, ano passado o Ibovespa perdeu 13, eles perderam 17, esse ano estão perdendo 12% até hoje. Isso significa que as pessoas estão correndo e vendendo suas cotas nesse fundo? Pelo contrário. O ano passado eles abriram para captação em torno de 1 bilhão de reais, esse 1 bilhão durou 5 minutos nas plataformas e sumiu. Ou seja, quem conhece o fundo a longo prazo, acompanhou essa rentabilidade absurda que eles deram acima do Ibovespa, não está preocupado com esses dois anos de desempenho aquém da expectativa. Porque sabem, existe um histórico para trás que comprova que os gestores são extremamente competentes e que nunca ninguém vai ter 100% de acerto em tudo que faz. Então, essa é a nossa análise. Se você tomar como direção a tua carteira de ações, seja ela através de carteira recomendada, que hoje a gente tem de forma automatizada aqui na mesa, ou um fundo de ação, ou a sua própria carteira, aquela que você montou, se você tiver um gerenciamento de risco adequado, estiver dentro do percentual que você está disposto a ter em renda variável. Se você mantiver essa carteira no longo prazo, o resultado com certeza vai ser melhor do que você ficar fazendo uma metáfora substituindo técnicos com o mesmo time em campo. Então, a realidade no futebol, que hoje no Brasil é ruim e na Europa é muito boa, é baseada na manutenção de princípios e não oscilações de momento. Então, se por princípio um técnico é bom e tem uma boa estratégia de jogo, ele é mantido ao longo do tempo para poder dar resultado. Da mesma forma, os analistas que desenvolvem as carteiras recomendadas e os analistas e gestores dos fundos têm que ter um tempo para trabalhar para mostrar a sua estratégia que é vencedora e que no longo prazo se paga. Grande abraço e até a próxima!